Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje estamos continuando o gameplay de New Super Mario Bros DS Jurássicos, sim continuando aqui o nosso mega gameplay de New Super Mario Bros DS. Já começamos, já caímos na fase da água Jurássicos, deixa eu dar uma nadadinha, nossa eu usei aquela flor de fogo à toa Jurássicos, acabei de perdê-la, ainda bem que eu já peguei outra flor de fogo aqui, aqui tinha outra flor de fogo para a gente repor, eu podia estar com uma flor de fogo de reserva, mas não, eu decidi perder uma flor de fogo para usar outra, já pegamos uma vida e eu matei aquela lula em cima do laço Jurássicos. Jurássicos, minha nossa, não dá para entrar nesse cano aqui, não dá para entrar nesse cano, vamos seguindo aqui na fase da água, não tem nada ali embaixo, vamos ver se esse cano aqui é possível entrar, também não dá para entrar nesse cano, talvez esse caninho amarelo aqui dê para a gente entrar, não dá para entrar. Opa, aqui tem alguma coisa, tem uma moeda cara, nossa eles fazem um quadradinho para botar uma moeda, que bacana, ai peixinho maldito, me atingiu ali cara, eu quero entrar ali naquele pedacinho ali Jurássicos, ai o cano me joga de volta para trás, deixa eu tentar entrar, sair de novo, vamos lá, vamos lá. Jurássicos, nós somos brasileiros e não podemos, ah cara, desisti nunca Jurássicos, deixa eu continuar aqui, vou ver primeiro o que tem aqui por cima Jurássicos, depois eu tento continuar ali por baixo, opa, uma flor de fogo é muito interessante nessa altura do campeonato, deixa eu pegar aqui a flor de fogo, agora eu estou preso aqui nessas duas correntezas desses canos aqui. Eu quero tentar chegar ali Jurássicos, só que não dá cara, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, vai, vai maldito, vai maldito, ai não deu cara, deixa eu nadar, ah se eu nadar eu consigo vencer a correnteza Jurássicos, nossa cara, era só eu ter nadado um pouquinho ali que eu ia conseguir vencer a correnteza, minha nossa. Bom, vamos aproveitar e pegar essas moedinhas vermelhinhas que são interessantes, ai, ah não peguei, bati com a cabeça ali e acabei não pegando, deixa as moedinhas para trás, então, ai tem aquela lula em cima da gente, deixa eu vir aqui por cima matar essa lula aqui primeiro, deixa eu descer aqui, um desses canos eu acredito que devo entrar Jurássicos, acho que é esse vermelho ali que entra, vamos ver se é esse vermelho aqui que entra Jurássicos. Olha caninho, não é esse caninho aqui, vamos ver se é esse caninho aqui do lado, ah, é esse cano aqui que dá para a gente acessar, bom, entramos em outra parte aqui, deixa eu pegar umas moedinhas, moedinhas são importantes, vamos ver o que tem aqui, eu queria bater com a cabeça aqui, ah, só tem uma moedinha, que bacana, mais moedinhas aqui para esse lado, tem uma lula chegando perto de mim, vai para as lulinhas, deixa eu pegar essa moedinha que a lula iria deixar, pegar mais umas vidinhas, vidinhas não, né, mas umas moedinhas, opa, tem aquela lula, Lula que tem filhotinhos, cara, deixa eu vir aqui pelo canto aqui e tentar matar a lulinha por cima aqui, deixa eu tacar flor de fogo, opa, aqui seria, uh, uma estrelinha, nossa, a lula conseguiu me levar para o fight antes de eu pegar a estrelinha, matei aqui, beleza, vamos ver se a gente consegue pegar uma vida Jurássicos, matei mais uma ali, deixa eu ver se consigo, ai, uma vidinha ali, ah, não deu, cara, acabou, nossa, eu quero passar por aquela lula ali, deixa eu pegar essas moedinhas, Eu acho que esse cano aqui é o cano da gente sair, Jurássicos, só que, ah, nossa, antes eu quero dar um confere aqui embaixo, Jurássicos, deixa eu quebrar isso aqui, não tem nada, já pegamos uma vida, aqui tem mais um quadradinho aqui, uma coisinha para a gente bater, vamos ver, não tem nada também, pegar mais umas moedinhas, é incrível, ah, tá, eu já ia dizer, cara, como é que pode ser um espaço tão grande e não ter nada aqui, só moedinha, E aí nós pegamos ainda o medalhão do meio Jurássicos, quer dizer que a gente já passou por um medalhão de estrela e eu não vi, cara, minha, nossa, aqui tem mais um quadradinho, vamos ver se tem, nossa, eu estava procurando aqui uma flor de fogo e não tem essa flor de fogo, bom, eu vou sair, senão vai ficar muito chato essa fase, comigo só nessa parte aqui, ok, a ideia é mostrar bastante frases para vocês, ai, deu uma travadinha básica, um lagzinho básico aqui, deixa eu dar uma corridinha aqui, pegar mais moedinhas, moedinhas são importantes, Acho que aqui em cima já passa, ah, ali embaixo devia ter uma flor de estrela minha, nossa, uma moeda de estrela Jurássicos, fui muito, fui com muita sede ao pote e acabei esquecendo daquela moedinha que poderia estar ali embaixo, bom, passamos de fase, coisa boa, coisa linda, vamos para a nossa primeira fase, eu acho que é a primeira, se eu não me engano é a primeira fase do fantasma, galera, eu não estou ligado se eu já passei por alguma fase do fantasma, acho que não, Nossa primeira casa do fantasma, cara, que saudade de jogar na casa do fantasma, uma florzinha de fogo, importantíssimo, nessa altura do campeonato, aqui tem uma, uma espécie de uma escada, deixa eu pressionar isso aqui, é uma escadinha, beleza, deixa eu dar uns pulinhos aqui antes que acabe o tempo e a gente caia, cair não é legal, só deu uma moedinha, deu uma bundadinha, desceu de bundinha ali, muito interessante, oi, aqui tem um, como é que é o nome disso aqui, é uma abóbora, Uma abóbora que fica nervosa quando a gente bate em cima, ali tem uma porta para cá, tem isso aqui, opa, isso aqui vai dar moedinha para a gente, vamos pegar isso aqui, 10 moedinhas que a gente ganha, não adianta que atacar flor de fogo, aqui não dá nada, vamos ver o que tem nessa porta, hum, nessa porta tem uma moeda de estrela, o negócio vai ser eu subir, já perdi ali uma flor de fogo aqui nessa área aqui, deixa eu, oi, 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 sai maldito, deixa eu entrar aqui antes que eu morra mais alguma vez, opa, o fantasma sai aqui do nosso lado, jurássico, pressionar aqui, ai, eu perdi o tempo ali daquela coisinha, cara, não, sai, 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 deixa eu pular, sobe, 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 aaaah, deu tempo, nossa, caí em cima do maldito fantasma, vem aqui rapidinho, vai, sobe, 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 agora pô, não pulou, cara, nossa, nós morremos ali, jurássicos, eu apertei para pular, ah, cara, mas não pulou, minha, nossa, bom, cogumelo, beleza, vamos pegar aqui o cogumelinho, cara, eu tinha apertado para pular ali, que sacanagem, cara, ele desceu de uma vez e não pulou, bom, vamos voltar então, né, jurássico, sobe, 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 e o ruim é que eu não passei no meio da fase ainda, bundadinhas, bom, se bem que a gente já vai pegar uma vida, né, então meio que, de repente, não, vamos, não vai fazer falta essa vida, o ruim é que a gente vai, tem que fazer uma parte de novo, deixa eu ver o que tem nessa porta aqui, antes de continuar, vamos ver, aqui, vamos ver esse ladinho aqui, opa, ladinho aqui tem uma flor de fogo, esse ladinho aqui tem o que? Hum, um fantasma, eu já imaginava que era um fantasma, aqui, cara, ai, eu apertei errado, pô, esqueço do tempo aqui desse negócio que sobe e desce, cara, deixa eu vir, vem, vem, vai, vai, eu estou apertando para pular, tá, jurássicos, pode não parecer, pode parecer que eu caio reto ali, nossa, apertei cedo demais, eu estou apertando para pular, tá, ai, negocinho não nasceu, que maldito cara, vamos esperar, desce bagulhinho, agora vai, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, pula para o outro lado, ah, agora deu, jurássicos, mais uma moeda de estrela, opa, é uma moeda de estrela do meio, então quer dizer que a gente já passou por uma moeda de estrela, deixa eu esperar ali a plataforma descer, vamos pular aqui, sai, fantasma maldito, cara, ainda, caí errado ainda, minha nossa, que fantasma maldito, deixa eu atrair ele para cá, jurássicos, sair da nossa frente ali, aí fica melhor, tá, pula aqui, vamos na plataforma, agora escadinha, vamos subir a escadinha aqui rapidamente, antes que a gente morra e morrer não é legal, cara, será que para cá tem alguma coisa, eu estou com medo de cair, fica preso, tem que voltar, jurássicos, deixa eu descer aqui primeiro, o que deve ter aqui, deve ter, ah, tá, isso aqui antigamente era um P, agora é um ponto de interrogação, né, jurássicos, deixa eu pular aqui, subir rapidamente aqui, antes que feche a escada e feche a porta, entramos na porta, deu tempo, que bom, que bom que deu tempo, para cá, opa, para cá tem uma flor de fogo, muito bacaninha, e ali em cima tem alguma coisa, deixa eu ver o que tem ali em cima, jurássicos, escolha de item, mais uma flor de fogo, que é muito útil para a gente, ui, o fantasma ali, deixa eu pular por cima desse fantasma, ah, aqui tem um ponto de interrogação, e eu vou ter que subir isso aqui rapidamente, cara, aqui tem mais uma abóbora maldita, deixa eu subir, nossa, mais uma abóbora, deixa eu subir rapidamente aqui, ui, quase que não deu tempo, que escada longa, e passamos da fase do fantasma, galera, só subi aqui nesses, nessas pedras flutuantes aqui, e, nossa, achei que eu tinha pego na ponta do mastro, mas não, deu 4 mil só. Vamos agora para o castelo do chefe, o castelo do chefão, eu vou fazer esse castelo do chefão, jurássicos, porque, até agora nós só passamos duas fases, cara, eu queria mostrar pelo menos umas três fases por vídeo, então vamos entrar aqui no castelo do Bowser, que na verdade não é o castelo do Bowser, né, acho que agora o Bowser a gente só enfrenta no final, só, esse castelo aqui é que tem esses negócios de espinho aqui, que não é muito bacana, cara, deixa eu pular aqui, vamos ver o que tem aqui, uma flor de fogo, beleza, a gente não precisa de flor de fogo, pular aqui, ui, deixa eu voltar rapidinho aqui, desce bagulhinho, desce não, sobe, né, ali tem uma moeda, aquela moeda ali eu vou arriscar pegar, jurássicos, jurássicos, deixa eu descer aqui rapidinho, opa, fica aqui, sem pressa, jurássicos, espera o negocinho ali subir, a gente vai para cá, beleza, agora dá para passar, isso, tá, ali tem aquele esqueleto de tartaruga, deixa eu matar esse maldito aqui, vai lá, bagulhinho, isso, passar rapidinho ali em cima, opa, essas pedrinhas aqui me lembram do Mario 64, 64, tem um chefão do Mario 64 que era uma pedra dessa que a gente tinha que matar, lá em cima, ai, eu derrubei aqui a pedra, cara, lá em cima, como é que eu vou pegar aquilo lá, será que dá para pular em cima do negócio ali, cara, bom, deixa eu ver o que tem para cá, aqui, opa, tem uma cordinha aqui, cordinha aqui, interessante, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, oi, caiu, vai lá, isso, aqui em cima tem o que, cara, aqui em cima, ah, era aqui, jurássicos, nossa, eu sou muito fera, cara, que sorte, cara, também pega o caminho ali que era para fazer, né, eu achei que eu tinha perdido já aquela moeda de estrela, deixa eu pular por cima desse negócio, ui, tem que pular aqui rapidamente aqui, vamos lá, vamos pular aqui rapidamente, opa, aqui nesse bloquinho aqui tem mais uma flor de fogo, deixa eu vir para cá, aqui eu quero passar correndo, ui, 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 quase ficar aqui no meio, achei que o espinho me atingia ali, deixa eu correr, ui, 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 vou ficar aqui no meio, vamos lá, ali tem três espinhos, tem que sair correndo aqui, opa, 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 isso, aqui rapidinho, ai, 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 desce, ah, me confundi ali, jurássicos, nossa, a última moeda de estrela, cara, só que também, pô, eles estão pedindo para morrer, né, jurássicos, eu vou deixar aquela moeda de estrela ali, não vou me matar por causa dela, jurássicos, infelizmente, já deixa eu pegar aqui a minha flor de fogo, que é muito importante, e agora o Bowser Jr. vai pular, sair correndo, e a gente tem um chefão, nossa, um bagre gigante com cara de brabo ainda, minha, nossa, que a ideia é o seguinte, jurássicos, fica pulando, bate na cabeça desse maldito, e fica pulando sempre, tá, jurássicos, e atacando aqui a bolinha de fogo, que vai que alguma vez acerta os peixinhos ali, o importante de pular é que os peixinhos também pulam, então se a gente pula, a gente consegue desviar dos peixinhos, o que é muito útil, ele vai pular aqui, opa, toma, na cabeça, até que foi simples, cara, ele parece difícil, mas até que não é tão difícil assim esse chefão, e passamos por mais uma fase, vem cá, princesa, e o camaradinha vai sair correndo, cara, como é que o Mario não consegue correr mais que ele, cara, ele tá levando uma mulher ainda junto, e o Mario não dá conta de correr, bom, jurássicos, essa é a fase da neve, só que no vídeo que vem, no vídeo que vem eu vou voltar e vamos fazer o mundo 4, que a gente passou direto, deixa eu salvar aqui, e não esqueça, joinha, favorito, se gostou do vídeo, e até o nosso próximo vídeo, valeu, jurássicos, até mais! E até o nosso vídeo, valeu, jurássicos, até mais!